100 mil pessoas acompanhando o trabalho árduo da equipe do portal Correio de Carajás através do Instagram, um marco para a história deste portal que passa a todo instante o melhor da notícia de Marabá e região como também os destaques do noticiário mundial há sete anos. Isso causa engajamento com curtidas e muitos comentários. Para a gente é uma marca muito importante porque nós começamos com essa rede social, o Instagram, em 2017. Então são sete anos, então foi um crescimento orgânico que nós tivemos ao longo desse período e a gente acredita muito disso, a importância e a seriedade das notícias que nós divulgamos por lá. Então no interior do Pará nós somos o site, o portal de notícias que mais produz conteúdos e isso porque nós temos uma equipe grande e valorosa de 13 repórteres, 4 editores, 2 social mídias e os repórteres, claro, que produzem as notícias aqui no dia a dia, a gente valoriza bastante isso. Para celebrar esse momento importante, uma seguidora fiel foi convidada para conhecer e visitar a produção do portal Correio. E lá vem ela, acompanhada do seu marido e filha. Nayara conta que conheceu o portal ouvindo a Rádio 92 FM. Eles visitaram os estúdios da rádio e receberam homenagem em nome de todos os seguidores com direito a bolo. Eu estava dizendo para o Jefferson, não esperava, né? É assim, eu sinto muito gratificante, né? Se apresentar a todos eles. Na hora eu nem pensei que era até brincadeira, mas a ficha foi caindo aos poucos. E eu estou aqui apresentando todos eles, 100 mil carros, seguidores. Eu também sou seguidor do portal. As notícias também, as notícias policiais, a gente fica por dentro do que está acontecendo na cidade, né? A gente fica informado e também do sorteio aí, quando tem os ingressos de show aí. O portal diariamente alimenta o Instagram com inúmeras notícias em diversos nichos, como notícias policiais, política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente, entretenimento, entre outros. Tarefa que o social media Jefferson Lima conta para a gente. Dever cumprido, essa sensação, principalmente para mim, antes da Mila chegar, eu estava sozinho, a gente se vira assim, aqui eu sou batizado de Severino, porque eu faço realmente de tudo. Eu estou na fotografia, eu estou no vídeo, eu estou ali por trás das câmeras, às vezes eu estou na frente das câmeras ali, principalmente ali quando a gente faz algumas chamadas ali para a TV Correio. E ali, então assim, fazer tudo isso e ver que cada conteúdo foi produzido, cada conteúdo que foi elaborado e ver, isso é fruto de um resultado de muito trabalho, de muita conversa, de muito planejamento e também de ter também uma equipe que apoia, né? Porque se não tiver uma equipe e um time que apoia uma ideia sua, não vai para frente. Então assim, eu agradeço a todo time que de vez em quando eu penso numa loucura e aí eles apoiam, eles acatam, né? Pensando justamente em produzir um conteúdo que traga engajamento e traga uma relevância. E aqui fica os parabéns a toda a equipe do Portal Correio de Carajás pelo feito e pelo profissionalismo do trabalho incansável de levar o melhor da notícia aos seus seguidores. E você, quer ficar bem informado? Então acessa o Instagram, arroba Correio de Carajás. E aí E aí E aí Obrigado.